Foi perto das 10 horas da noite na rodovia BR-280 na saída para Flor da Serra em Marmeleiro e envolveu esse carro e essa carreta. O motorista da carreta, carregada com calcário, não sofreu ferimentos. Ele contou que seguia sentido Flor da Serra quando o carro invadiu a pista contrária, causando o acidente. Nele, com placas de Nova Esperança do Sudoeste, estavam duas pessoas. O motorista José Jandir da Silva, 52 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o passageiro foi atendido por uma equipe dos bombeiros e do SAMU e encaminhado ao hospital regional. A segunda vítima estava presa entre a parte dianteira do veículo e o banco. Aí o pessoal teve um certo trabalho para retirar ela, mas ela estava apresentando aparentemente uma fratura na perna. Não sei se precisar qual dos dois membros, mas era uma fratura fechada na perna que ela tinha. Após o trabalho do Instituto de Criminalística, o corpo de José, que era morador de Marmeleiro, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.